Olá, boa noite! Está no ar o Boletim Tempo. A partir de 1º de dezembro, os preços das passagens intermunicipais vão ficar mais caros. O aumento vai ser de quase 10% e olha, hoje na rodoviária já teve muita gente insatisfeita com os novos valores. Bruce gastou R$ 109 para garantir as passagens da família. Eles vão passar o feriado prolongado na comunidade de Novo Remanso, pertinho de Itacoatiara. Acho que estaria bom esse preço, não aumentar. Já o destino deste mototaxista é Presidente Figueiredo. Ele desembolsou R$ 106 para garantir o passeio da família toda. E olha, já achou o valor bem salgado. Como é a primeira vez que eu viajo, eu imagino que seja caro. Pelo seguinte, quem precisa ir mais vezes pagar esse valor, eu acho que é um valor que vai fazer falta no orçamento. Este vendedor pagou R$ 92 por duas passagens para Itacoatiara. Está caro, está caro. É, mas se já teve gente reclamando hoje, a partir do dia 1º de dezembro, as reclamações devem aumentar ainda mais. É porque as passagens de ônibus intermunicipais ficarão quase 10% mais caras com o novo reajuste. O trajeto até Itacoatiara, por exemplo, que hoje custa R$ 46,00, vai saltar para R$ 50,70. Está em viagem que o senhor fazia duas, três vezes no ano, pode ficar mais apertado? Vai ficar uma viagem por ano, hoje lá. O aumento foi concedido pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos, com base no reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em junho deste ano. Por lei, por decreto, tem que dar 30 dias de ampla divulgação para todos os usuários e as empresas e passa a vigorar 1º de dezembro. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Itapiranga são os destinos mais procurados aqui na rodoviária de Manaus. Cinco empresas operam 16 linhas intermunicipais e transportam, em média, 30 mil usuários. Mas, com a nova tarifa, os preços para alguns dos municípios mais procurados vão ficar assim. Manacapuru, a passagem vai passar de R$ 19,50 para R$ 21,50. Presidente Figueiredo, de R$ 26,50 para R$ 28,80. E Itapiranga, o valor passa de R$ 64,75 para R$ 70,68. As empresas já colocaram um informativo sobre o novo reajuste. Em Manaus, mesmo com o anúncio da redução do preço dos combustíveis pela Petrobras, os valores continuam altos. O litro da gasolina, por exemplo, chega a quase R$ 4,00. Quem pagou mais barato para encher o tanque há duas semanas foi surpreendido nos últimos dias e sabe qual foi a reação. Isso é um absurdo, né? Isso é um cartel que acontece aqui em Manaus, porque a gente vai em vários postos. É R$ 3,85 e alguns R$ 3,29. Eu não consigo entender. Eu abasteci ontem a R$ 3,39 e hoje está mais caro. A sensação que os consumidores têm é que Manaus ainda está na contramão da decisão da Petrobras na redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no diesel. Aqui na capital, o preço da gasolina varia de R$ 3,25 e pode chegar a R$ 3,95. O diesel, o mais barato que se encontra, é R$ 3,15 e pode chegar a R$ 3,25. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o motivo é que as distribuidoras ainda não repassaram esses descontos. Promoções acabaram, então voltou para o patamar o que era inicial, R$ 3,85 a R$ 3,95. Agora nós estamos esperando que as distribuidoras repassem esse desconto para os postos. O posto é o último da cadeia de preço. Então passa para a Petrobras, a Petrobras passa para a distribuidora, a distribuidora passa para o posto e o posto passa para o consumidor. É, enquanto o preço não baixar, Kate deve continuar sentido no bolso. O gasto de R$ 200,00 por semana vai subir para R$ 243,00. Corta alguma coisa o carro da gasolina, né, mano? Sempre é assim, tem que cortar alguma coisa. Este motoboy também vai ficar prejudicado. Agora, para rodar com o tanque cheio, ele terá que desembolsar mais. A empresa passa uma certa quantia para a gente abastecer e toda semana a gente se encontra com isso, com oscilação. E também o empresário, às vezes, nem pode arcar com essa oscilação que o mercado também está decrescendo. Então vai sair do meu bolso. Na próxima segunda-feira será o Dia Mundial de Combate a Diabetes. Mas a campanha aqui na capital começou hoje. Quem tem diabetes sabe que todo cuidado é pouco. Seu Pedro tem a doença. Hoje, ele aprendeu um pouco mais sobre os alimentos que pode comer. É que o aposentado já provou na pele as consequências da diabetes. Eu já tinha um pouco de noção e agora me certifiquei pelo fato de ser diabético. E vou lutar para manter em prática as orientações. Na mesa, frutas e pratos apropriados para quem tem a doença. Mas, segundo esta nutricionista, a regra geral é não exagerar nos carboidratos. A alimentação não vai curar a diabetes, mas ela minimiza risco, né? E aí ele precisa saber onde está esse carboidrato, onde podemos combinar, para que não tenha essa velocidade liberada na corrente sanguínea. Até quem não tem a doença fez o teste. Sempre eu faço exame, aí para ver se estava tudo legal e fazer. E aí, como foi o resultado? Deu 96 miligramas por DL. Está normal. Está ótimo, né? Está ótimo. Despreocupada agora? Despreocupada. Para aproveitar o atendimento da campanha, eu também decidi ir a ferir a minha glicemia. Vamos lá? Vamos. E o resultado foi esse aí, 92%, número considerado normal pelos médicos. Hoje, cerca de 200 pessoas foram atendidas e receberam orientações de pelo menos quatro especialidades, dentre elas de odontologia. Diabetes, 75% dos diabéticos apresentam esses problemas. O que são esses? São sangramentos, gengivais espontâneos e presença de tártaro, de cálculos na boca. E essas doenças, por si só, causam mediadores químicos que complicam a diabetes. A campanha contra a diabetes visa alertar as pessoas sobre os cuidados com esta doença, classificada pelos médicos como silenciosa. Conscientizar a população sobre o diabetes, a forma que ela se instala, sinais e sintomas, tratamento e os cuidados que tem que se ter com a doença. A campanha faz referência ao Dia Mundial de Combate à Doença, que será na próxima segunda-feira. A manhã de atendimento serviu para reforçar o cuidado que todos precisam ter. O sábado foi de ensaio do tradicional espetáculo Sonho de Natal da Igreja Batista. Quem acompanhou e tem as informações é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Priscila. Mais de 1.500 voluntários vão participar do espetáculo este ano. E por aqui os ensaios já começaram, porque o evento inicia no dia 10 de dezembro e vai até o dia 25. E olha, realmente este evento já virou uma tradição aqui na cidade. E o principal objetivo deles é falar, através da arte e da encenação, sobre o nascimento de Jesus. O grande objetivo do Sonho de Natal é levar a verdadeira história do Natal, que é o nascimento de Jesus. Agora, aquela ideia que eu tive lá em 2002, até agora está acontecendo. Nós estamos levando isso com muito encanto, muita música, dança, alegria, fantoches e tudo mais especial. E esse ano, novos efeitos especiais. É o que tem sido o diferencial para levar a história do Natal de uma forma maravilhosa para toda a cidade de Manaus. Além do teatro, no dia do evento eles dançam, fazem acrobacias, usam fantoches e até orquestra. E o que sempre chama a atenção é o tradicional coral humano em forma de árvore de Natal, que reúne aí mais de 90 vozes. A peça tem duração de 1 hora e 20 minutos e é realmente um evento para toda a família. O show é realizado no auditório da Igreja Nova Batista, que fica aqui na Avenida Torquato Tapajós. Volto com você no estúdio. A Arena Amadeu Teixeira recebeu um grande público na noite desta sexta-feira para a partida entre Praia Clube e São Caetano pela Superliga de Vôlei. E olha, as mineiras comprovaram a força e passaram pelo time paulista por 3 a 0. Cerca de 5 mil torcedores compareceram à Arena da Amazônia para ver de perto ícones do vôlei do São Caetano e Praia Clube, que disputaram a partida da terceira rodada da Superliga Feminina. Esse grupo, por exemplo, veio lá de Manacapuru só para apreciar o jogo. Elas são apaixonadas por vôlei. É uma paixão muito grande que a gente tem sobre o vôlei. Então, quando houve oportunidade sobre o vôlei disso, que falaram para a gente, olha, vai ter um jogo lá. A gente já se interessou muito por isso. Este professor de vôleibol realizou o sonho de ver de perto um jogo desta importância na cidade. Muito bom. Vai incentivar, vai motivar a nossa garotada. Vai trazer ele para o vôleibol. Todos fizeram uma grande festa e queriam ver as jogadoras como a bicampeã olímpica Fabiana. Ela foi aplaudida pela torcida e ainda correspondeu. Mas não só é ela, a porteira norte-americana Aris Klineman, que junto com a central, comandaram o Praia Clube na vitória por 3x7x0 sobre o São Caetano. No primeiro set, o São Caetano começou na vantagem, fazendo dois pontos na frente. Praia Clube, em seguida, virou o placar com vários bloqueios da grande Fabi. Aos 10 minutos do primeiro set, a Aris, camisa 10, marcou o décimo ponto para o Praia. Coincidência, hein? O Praia deu um show logo no primeiro set, fechando com 25 pontos contra 19, no bloqueio da Malu e Fabi, aos 27 minutos. As mineirinhas tinham uma defesa consistente e a Aris compensou a ausência na última partida com ataques poderosos. Segundo set, fecha com 25 a 17 do Praia. No terceiro set, a disputa ficou mais acirrada. Com a entrada da meio de rede Andressa, o São Caetano até que melhorou. Atrás do placar, desde o início da parcial, o time do ABC Paulista não deixava o Praia Clube se distanciar. Só no fim do set, as mineiras conseguiram abrir quatro pontos. E no erro de ataque da Angélica, o Praia Clube fechou o set em 25 a 18 e o jogo em 3x7x0. Parabenizar a cidade de Manaus por essa festa maravilhosa, uma estrutura muito boa, uma torcida que vibrou com cada lance. Nós nos sentimos muito orgulhosos e honrados. Calor humano, muito bacana esse contato com os torcedores aqui de Manaus e foi muito importante porque nós conseguimos a vitória, levar os três pontos aí para a Uberlândia. Eu achei que foi bom, achei que o calor às vezes atrapalhou um pouco, querendo ou não andava um pouquinho mais cansado, mas acho que a gente manteve o ritmo legal, principalmente no nosso saque, no nosso ataque. Graças a Deus, saímos com a vitória, importante. Poderia fazer um pouquinho melhor. Nosso saque é um saque bom, você viu quando encaixava bem, tinha uma confiança, desestruturava a equipe, a gente conseguia igualar esse jogo, mas faltou a gente dar sequência nesse saque. A gente conseguiu o resultado que a gente queria, mas acho que o importante era incentivar o esporte, o vôleibol no estado e agradecer a essa torcida linda pela presença. O calor dificultou bastante para a gente, sabe, o trabalho. Chegava um momento que estava difícil de manter concentração em alta, mas acho que o importante é isso, a festa foi linda. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Brasil.